Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou Atila, biólogo, pesquisador e com prazo de validade bem curto. Hoje a gente vai ver quais seriam os vestígios que a humanidade deve deixar. Imagine que realmente deu ruim. Passamos pelo apocalipse moderno e a humanidade de fato acabou, bem depois de Waterworld ou da imitação no seco Mad Max, seja soterrados pelas máquinas como em Matrix ou pelos macacos de Planeta dos Macacos ou pelos bonecos de Olinda de Attack on Titan, todos os humanos foram extintos. Milhões de anos depois, se uma nova espécie inteligente surgisse aqui na Terra ou se a gente fosse visitado por alienígenas atrasados, que tipo de evidências da humanidade você acha que iam encontrar? A maior parte do que nós sabemos sobre o passado da vida na Terra nos é contada por fósseis e evidências indiretas. Sabemos que o oxigênio que respiramos foi produzido por volta de 2,4 bilhões de anos atrás porque temos pouquíssimos minérios oxidados antes disso. Em compensação, vários elementos como o ferro, que podiam ser oxidados, foram e só aparecem dessa forma daí em diante. Essa formação é a maior evidência que a gente tem de quando surgiu vida capaz de fazer fotossíntese com produção de oxigênio. Também podemos ver evidências mais diretas da vida, como o carvão que dá o nome do período carbonífero, que começa há pouco menos de 360 milhões de anos atrás. E esse carvão vem das plantas em um período quando provavelmente começaram a acumular a lignina e desenvolveram a madeira dura das árvores. Um material tão resistente que nesse período não tinham organismos capazes de decompor, o que levou as árvores mortas a se acumularem ainda cheias de carbono, que virou o carvão mineral que a gente usa até hoje. De quando, podemos ver o registro do desaparecimento de um grupo, como o grupo dos dinossauros, que some quase completamente um pouco antes de uma camada do elemento irídio que cobriu o mundo, pulverizado pelo asteroide Chicxulub. Tudo indica que nós vamos deixar um pouco de cada tipo desse de evidências de que os humanos já ocuparam o planeta. Se a sua primeira resposta para as marcas que a gente vai deixar são construções, vale pensar a mais longo prazo. Estamos falando em milhões de anos. Construções como as pirâmides do Egito ou a muralha da China tem milhares de anos, porque foram construídas com toneladas de pedras para serem duráveis. Enquanto a maioria dos prédios modernos são pensados para serem práticos e relativamente baratos de se construir com menos material. Em pouco tempo e sem manutenção, a maioria dos prédios seria destruída pelo vento e pela chuva. Até o monumento com os presidentes americanos esculpidos em granito no Monte Rushmore está sujeito a esse tipo de corrosão e não deve durar mais do que 8 milhões de anos como o Alan Weisman conta em um mundo sem nós. E em regiões quentes e úmidas, como a maior parte do Brasil, pior ainda. Em menos de mil anos, boa parte das cidades e das estruturas que os maias construíram na América Central já foram encobertas pela mata. As construções que provavelmente durariam mais tempo são aquelas que não estão expostas como estações de metrô e os quilômetros de túneis escavados como o túnel do Canal da Mancha ou mesmo a sociedade subterrânea da Capadócia que podem durar até bilhões de anos no subterrâneo. Já o material que nós usamos para fazer essas construções, as gigatoneladas de concreto e de asfalto que produzimos, tem muito mais chances de formarem uma camada geológica. Assim como a grande oxigenação de 2,4 bilhões de anos atrás gerou novos tipos de minerais, como os óxidos de ferro, a Terra está passando por uma nova onda de criação de minerais nos últimos 100 anos. Cerâmicas, vidros, tijolos e vários desses materiais nunca existiram naturalmente. Assim como alumínio e molibdênio na forma metálica e eles devem durar aqui muito tempo. Também deixamos uma assinatura na mudança da quantidade de carbono 14 na atmosfera e criamos plutônio com todos os testes nucleares da Guerra Fria que com certeza registram que alguma coisa diferente aconteceu no mundo. Mas esse tipo de elemento radioativo deve decair nas próximas centenas de milhares de anos e desaparecer. Assim como o aparecimento do oxigênio registra que as bactérias começaram a fazer a fotossíntese com água, paleontólogos do futuro vão saber a importância da agricultura para a nossa civilização, porque com a produção de fertilizante artificial a gente já mais do que dobrou a quantidade de nitrogênio retirada da atmosfera pelas bactérias e já consumimos fósforo duas vezes mais rápido do que ele era naturalmente degradado no Holoceno a época geológica em que a gente vive. Ou talvez a época em que vivíamos, porque a humanidade já é capaz de alterar tanto o planeta que alguns cientistas propõem em que estamos entrando em uma outra época geológica desde o final da Revolução Industrial. A época humana, ou Antropoceno, onde nós somos a maior força ditando o clima e controlando o uso dos recursos do planeta. Mais do que um satélite ou outro que estão lá em órbita, numa órbita distante o suficiente para não cair de volta por milhões de anos, ou o Tesla lançado em direção a Marte, vamos deixar sinais bem claros do que fizemos aqui na Terra mesmo. No lugar das árvores do carbonífero, vamos deixar o registro dos recursos que estamos consumindo em quantidades monumentais. Os novos minerais e o plástico que eu e você acumulamos toda vez que produzimos lixo que não é reciclado. Plástico que vai poluir os mares e ao longo do tempo se acumula no fundo dos oceanos em lixões. Ambientes sem luz e com pouca concentração de oxigênio ótimos para preservar o nosso lixo e formar os primeiros tecnofósseis. Isso sem falar nas mudanças que a gente está fazendo nos seres vivos que serão ou não fossilizados. Assim como a camada de ídio marca o fim dos fósseis de dinossauros, vamos deixar uma camada de carbono na forma de fuligem que já cobre o planeta até nos polos. Mas ao invés dos dinos, ou melhor, ao invés de acabar só com os descendentes dos dinossauros, as aves, também estamos acabando com a maior parte dos animais recentes. Nós já acabamos com 60% dos animais desde a década de 70. Desaparecemos até com os nossos, pelo menos 83% dos mamíferos do planeta que não estarão mais aqui para poder deixar fósseis depois do antropoceno. No lugar deles, vamos deixar uma monotonia dos mesmos novos fósseis, ratos domésticos, porcos, vacas e galinhas que nós criamos aos bilhões. Assim como o histórico de navegação da internet, os vestígios que a gente vai deixar no planeta da nossa passagem por aqui provavelmente vão contar muito mais sobre nós do que gostaríamos. E se você entendeu a importância de fazer um uso consciente dos recursos do planeta, quem enfrentou o desafio de usar fontes renováveis foram os estudantes de 11 escolas técnicas da região de São Paulo. A indústria brasileira de árvores e a Atina Educação passaram a missão de identificar como melhorar a sua região com matérias-primas de árvores plantadas para poder reduzir o tamanho da marca que a gente deixa por aqui. Foram mais de 40 projetos inscritos em parceria com o Centro Paula Souza com nove finalistas que apresentaram projetos incríveis que faziam sentido para a comunidade deles e o melhor, podem ser replicados em outros lugares. E o projeto vencedor foi a aplicação de rejeito industrial na fabricação de telhas, proposto pela Micaela e Silva Santos e pela Sara Antônia dos Santos Cremont, alunas do professor César Tatari na E-Tec de Suzano. Parabéns Micaela e Sara, que propuseram usar o lodo celulósico que sobra da produção de papelão e papel para fazer telhas sustentáveis. E com isso conseguiram não só reduzir a cerâmica que a gente produz e consome, que já deu para ver que não é sustentável, como ainda diminuíram o impacto da produção de papel e papelão. Vocês e todos os participantes não só identificaram o impacto que nós temos, como ainda estão fazendo parte da solução. E nesse episódio, o livro que eu cito é o Mundo Sem Nós, do Alan Weisman, que é um livro muito legal sobre as marcas que a gente está deixando por aqui no mundo, eu esperava que ele fosse bem mais focado ou dedicado ali ao quanto o que a gente constrói aqui pode durar, mas acabou sendo um nível mais voltado para a nossa relação ecológica com o mundo. Mesmo assim, foi legal de ouvir de qualquer forma. E no Nerdologia Passado, sobre a realidade dos atos do Homem de Ferro, a Samara Medeiros e várias pessoas me corrigiram quando eu falei que a energia do celular é de 20 mil ou 30 mil joules. São 20 ou 30 mil mesmo, porque apareceu na tela estava errado. O Matheus Badajozzi, quem mais perguntou o que o Tony Stark faria com a colheitadeira automática que eu falei que ele estava melhor criando quando chegassem aqui o Loki, o Ultron ou o Thanos. Eu sugiro que vocês vejam o episódio de onde, ou melhor, de quem os heróis nos protegem. Ou a minha conversa apimentada com o Sr. K, onde eu falo que quem trouxe tanto o Loki quanto os alienígenas e o Thanos aqui foram os heróis. O Ultron, então, nem se fala. Se o Tony Stark tivesse ocupado combatendo a Malária, ele não teria criado o Ultron. É como o Guia do Sobrevivente falou, ele existe pra resolver os problemas que existem porque ele existe. E, por uma infeliz coincidência, o Stan Lee faleceu, bem próximo desse Nerdologia Tidal War. Não foi intencional o tema, mas pra quem ficou chateado, achando que eu estava criticando a obra do Stan Lee, ou o que ele criou, vale o comentário do Denis Domingos. Os heróis que ele criou são bem diferentes do Super-Homem, que é só virtudes e invencível. Eles têm falhas. Aliás, segundo o próprio Stan Lee, ele criou o Tony Stark como um desafio pra poder juntar tudo que a molecada odiava na época da Guerra do Vietnã, guerra e pessoas gananciosas acima de tudo, e acabou dando certo, e todo mundo se apaixonou pelo personagem. Então não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, assine o canal pra mais ideias de Tecnofósseis, e até a próxima quinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho